Você já passou por aquela situação nem um pouco agradável de estar trabalhando em um projeto no QGIS por horas, quando de repente o programa trava e fecha. Ou então o seu computador sem avisar reinicia. Aí nesse momento bate aquele mini ataque cardíaco, você entra em desespero, pois você lembra que não estava salvando as alterações no projeto ou então naquelas edições que você estava fazendo, naquela camada de dados que você estava utilizando. E aí, já passou por isso? Infelizmente, eu já. E nesse vídeo eu quero apresentar para você uma solução para nunca mais você passar por isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel. E nesse vídeo eu quero apresentar para você o complemento AutoSaver, que é uma poderosa e muito útil ferramenta do software QGIS. Desde já então, quero convidá-lo a inscrever-se gratuitamente aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando nós publicarmos novos conteúdos aqui na plataforma. E olha que nós estamos publicando regularmente novos vídeos para trazer mais conteúdo sobre geotecnologias para vocês. Além disso, se você gostar dessa dica, por favor, deixe o seu like e compartilhe para que esse material chegue a mais pessoas interessadas em geotecnologias. Nesse caso, também, principalmente, ao uso do software QGIS. Olha só, nesse nosso projeto aqui, nós estamos trabalhando com duas camadas. Uma camada que é uma imagem de satélite Bing, você pode ver aqui a imagem. E nós temos uma outra camada vetorial, que por sinal está em modo de edição, que nós temos aqui uma série de polígonos, que representam feições ao longo da cidade. E a nossa ideia, então, é ter esse complemento do QGIS, o AutoSaver, para que, caso o meu programa feche, o computador reinicie ou aconteça algo do tipo, as últimas alterações que eu fiz, não se percam todas. Agora, desde já, é importante você saber que este vídeo, na verdade, é uma atualização de um outro material que publicamos aqui no canal em 2016. Nós já tínhamos produzido um vídeo falando sobre esse plugin, só que nós achamos necessário fazer uma atualização desse material, pois a interface do QGIS mudou um pouco e também percebemos que seria interessante acrescentar alguns comentários sobre essa ferramenta. Vamos, então, fazer a instalação do plugin. Para isso, nós vamos vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Nessa janela aqui aberta, você vai pesquisar aqui na caixa de busca pelo nome do plugin, que é AutoSaver. Você vai clicar e escolher instalar complemento. Vou clicar aqui. Em poucos instantes, ele faz a instalação completa da ferramenta. Vou clicar em fechar e agora eu preciso fazer uma pequena configuração no complemento. Para isso, eu vou em complementos, depois em AutoSaver e depois aqui nessa opção para fazer a configuração. Eu vou explicar essa pequena janela de baixo para cima para ficar mais claro o que ela está querendo nos transmitir, o que ela quer que nós informemos. Veja que aqui embaixo, ele pede para nós definirmos o intervalo no qual o programa vai salvar as alterações do projeto. Um detalhe bastante importante é que o plugin só vai funcionar se você já tiver salvo o seu projeto uma vez. Então, você tem que salvar o seu projeto, criar o arquivo de projeto em uma parte do seu computador para a partir daí o plugin fazer o trabalho dele. Então, criar um novo projeto no QGIS, vai trabalhar com os dados ali, salve o seu projeto. Tá bom? Então, aqui nós podemos definir o intervalo. Tem aqui o padrão que é 10 minutos, mas você pode colocar mais tempo ou menos tempo. Não recomendo que você coloque um tempo muito curto para também não ficar utilizando esse recurso na sua máquina constantemente. 10 minutos parece, na minha opinião, ser um tempo razoável. Caso venha fechar o programa ou algo do tipo, você não perdeu tanto trabalho assim. Então, temos aqui um intervalo que você pode definir. Olhando aqui a próxima opção, fala sobre salvar os layers que estiverem em modo de edição. Por exemplo, nessa nossa camada JP, como eu falei para vocês, ela está em modo de edição. O que isso quer dizer, então, relacionado com o plugin? Se durante esse intervalo aqui do plugin, para ele salvar as alterações, eu fizer alguma alteração, como por exemplo, apagar um polígono como esse. Vamos imaginar, vou selecionar aqui esse polígono, selecionei ele, e vou apagar aqui do meu projeto. Apaguei. Apaguei a feição que estava aqui delimitada. Se passar aquele intervalo de 10 minutos, então, automaticamente, o programa vai salvar as alterações também para a camada, não apenas para o projeto. Mas a minha camada, sem me perguntar, ele vai salvar as alterações. Por isso, é bastante importante que você fique atento se vai ou não deixar ativo essa opção aqui. Nota que, por padrão, ela vem desabilitada. Porque se você estiver fazendo edições em uma camada, que você pode depois querer descartar, e de repente dar o tempo que você definiu aqui no intervalo, ele vai automaticamente gravar as alterações de maneira permanente. Então, fique atento com respeito a essa opção. Além disso, ele pergunta aqui no plugin se você deseja que ele salve backups alternativos na extensão .back. É uma opção que já vem habilitada. E tem aqui também, logicamente, de habilitar ou desabilitar a opção de salvar automaticamente os projetos no QGIS. Então, é assim que funciona o plugin. Em resumo, você define um intervalo onde, automaticamente, ele vai salvar as alterações do projeto. E, se você quiser, também as alterações nas camadas, para que você não perca nada do que foi feito dentro daquele intervalo de tempo. Você sempre vai ter as alterações sendo gravadas. Simples assim. Bastante útil, sem dúvida, este plugin do QGIS. E aí, gostou dessa nossa dica? Tem alguma dúvida? Caso tenha alguma pergunta, deixe o seu comentário aqui no vídeo. E eu quero aproveitar e convidar também para que você entre na nossa lista de transmissão, onde nós informamos no seu celular, gratuitamente, sempre que publicarmos um novo conteúdo sobre geotecnologias, tanto em nosso site, como nas redes sociais, inclusive, aqui no canal. Deixe o seu like e, em caso de dúvida, estamos à sua disposição. Vejo você, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho